E eu falo uma palavra em merecimento, que nós merecíamos a vitória, por aquilo que a gente produziu, pelo volume de jogo. Das outras vezes, quando a nossa equipe foi mal, eu admiti que a nossa equipe foi mal e por isso que perdeu, principalmente do Vitória e do Pai Sandu. Mas hoje não. Hoje não. A nossa equipe foi melhor, lutou mais, teve um melhor desempenho do que o adversário. O Náutico só jogou no contra-ataque, jogou no nosso erro e foi onde a gente cometeu esses erros, por isso que a gente tomou os gols. Nós tivemos momentos importantes da partida, principalmente no primeiro tempo, onde nós estávamos melhor e teve uma situação clara do Kaique. E era o jogo que se a gente saía na frente, com certeza a gente ia conquistar a vitória, porque aí o Náutico teria que sair para o jogo. E eu lembro de uma outra situação, quando estava 2x2, uma situação clara de gol, que o Júlio César fez uma defesa do Edna também. Então, momentos importantes da partida. Agora, quando estava 3x3 também, o Jussandro infiltrou pelo lado esquerdo e aí o Júlio César tirou a bola da cabeça do Bismarck, onde podia definir a partida. Satisfeito pelo desempenho, pela luta. Buscar um resultado 3x atrás do placar de um adversário, de um Náutico que é candidato ao título, candidato ao acesso, é muito difícil, é muito complicado. Então, um sentimento mais de alegria, da maneira como foi e como a gente buscou, pelo menos, o empate, valorizando todo esse esforço da equipe. Queria que você comentasse com o Júlio César as suas intenções, né, caso o Marcílio também lá, o Jussandro. O Marcílio tomou uma pancada, né, ele já vinha com problema no joelho, cansou também, então foi uma substituição natural, entrando o Jussandro. O Fabinho também cansou, fez um jogo muito intenso, o nosso lado esquerdo hoje funcionou muito bem, então o Fabinho não sabe se dosar no jogo, ele trabalha sempre em alta intensidade, né, e por isso, e por isso que cansou também, e aí foi feita a substituição. No caso do Reginaldo, eu fiz uma troca, por causa que o Igor estava meio tímido daquele lado lá, e nós precisamos, e era um jogo para trabalhar o lado do campo. Tanto é que o nosso lado esquerdo funcionou bem, e o lado direito não estava funcionando bem, porque o Dedé estava recebendo essa bola bem por dentro, sem marcação, mas não estava tendo a ultrapassagem do nosso lateral. Então, a troca do Igor com o Reginaldo foi nessa ideia de ser mais agressivo pelo lado direito também. Eu queria que você falasse agora, professor, das alterações que você fez também no seu time titular, você entrou com o Edno de saída, o Neto Coruja também no meio campo, eu queria que você avaliasse também o seu time em relação a essas mudanças de jogadores que você fez para o começo da partida. Ah, o Edno deu uma outra postura para a nossa equipe, a nossa equipe ela é muito veloz, tem muita velocidade, mas tem que ter um jogador que pense o jogo, e o Edno caiu como uma luva na nossa equipe. Ele é o armador, ele é o definidor também, então fez uma partida taticamente perfeita, fazendo um ajuste no segundo tempo eu queria um pouquinho mais de presença de área, e ele finalizou, fez o gol, teve uma outra situação também, então o desempenho individual dele foi muito bom, e a equipe ela se assentou melhor com a presença do Edno. O Neto também é um jogador experiente, que tem um bom passe, que tem uma intensidade boa, pelo menos que cansou no final e eu não podia mais fazer a troca, eu estava pensando em trocar ele, porque ele perdeu a intensidade, mas mesmo no jogo, cansado, ele fez a assistência do cruzamento do terceiro gol do Edno, então desempenho muito bom também individualmente. Só em relação a esse resultado, às vésperas de uma data tão importante para o clube, quando o torcedor parece que começa a se animar novamente, a gente viu assim, muita oscilação por parte da torcida durante a partida, principalmente quando o Náutico estava à frente do placar, isso óbvio. Mas eu queria que você analisasse um pouco também essa metade em relação a essa questão da relação com a torcida, véspera do aniversário, um momento único na vida do clube, é o começo da virada do ABC? Sim, sim, é o começo, é convicção minha, isso é uma convicção do técnico. Eu pedi, depois do jogo contra o Vitória, que realmente hoje nós iríamos entrar na competição definitivamente, e nós entramos. Eu senti isso da torcida nos apoiando, apoiou o tempo todo, porque ela entendeu e valorizou a luta dessa equipe dentro do campo, e eu pedi para esses atletas, e eu falei na coletiva, na véspera desse jogo, para esses atletas e nós todos incorporar esse espírito do ABC dos 100 anos do clube, e nós estamos incorporando. Eu vi cobrança dentro de campo, faz um mês que eu estou treinando o ABC, e estava muito passivo, os jogadores fazendo cobrança no vestiário, fazendo cobrança no dia a dia. O nosso futebol é feito de cobrança, então, eles fizeram muito hoje isso também, me agradou muito a postura, a atitude, então eles estão de parabéns. A gente não consegue sair de uma situação ruim, de duas derrotas, que nem nós estávamos, para ir de uma situação excepcional. Nós temos que passar degrau a degrau, e hoje nós passamos um degrau, mas consolidamos para ir para a segunda etapa, para o segundo degrau, e é dessa forma. Eu quero consolidar trabalho, consolidando o trabalho, a gente trabalha em cima das outras metas, que é garantir o ABC na série B, e depois a terceira meta que eu coloquei para vocês, que é o acesso. Mas fiquei muito satisfeito pelo empenho, a determinação, a luta, o companheirismo, a atitude e a postura da nossa equipe hoje.